2016 se aproxima e vamos juntos, vamos juntos com a graça de Deus construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, onde haja mais amor e onde possamos realizar os nossos sonhos. Vamos em frente com fé e esperança e com a graça de Deus. Feliz Natal e um ano novo de paz, de saúde e de vitória para todos.